Salve, salve galera! Tudo firmeza aí pessoal? Bom galera, tô postando esse vídeo aqui em respeito a todo mundo que tá acompanhando a série do FC24 E eu galera, nunca abandonei série nenhuma no canal nesses 8 anos que eu tô aqui Mas o jogo tem um problema muito complicado em se tratando do modo carreira galera Tá acontecendo esse problema tanto no modo carreira como técnico, como jogador também Que é um problema onde o jogo congela, a tela congela e o jogo não funciona mais A gente é obrigado a desligar o jogo e reiniciar tudo e voltar tudo de novo Já aconteceu isso comigo várias vezes durante todo esse período depois do lançamento O mais engraçado é que não aconteceu nem uma vez isso no período de teste E eu testei o jogo durante 10 horas no modo carreira, não aconteceu isso nem uma vez E tá acontecendo agora depois do lançamento E na nossa série do canal, eu tava gravando já um episódio anterior a esse que vai ao ar hoje E o jogo, além de congelar a tela galera, ele travou todo o videogame Eu tive que tirar o videogame da tomada, né, tô jogando no Play 5 Os dados salvos do jogo corromperam, tá, eu tive que jogar tudo de novo no modo carreira que eu já tinha feito Ainda bem que tava no comecinho da temporada, né galera Mas eu tive que refazer tudo, o técnico, o estádio, eu tive que jogar o torneio amistoso Eu tive que jogar os 3 primeiros jogos da temporada Fiz tudo de novo galera, pra poder continuar com a série E hoje eu fui gravar de novo e o jogo congelou de novo galera Então assim pessoal, eu não tenho outra alternativa a não ser suspender a série por enquanto Eu acho que a EA vai consertar isso Vi muita gente reclamando isso no fórum lá da EA própria, né, do FC24 E engraçado é que eu não vi muita gente reclamando disso aqui no YouTube, né Eu não sei se a galera passa um pano porque ganha o jogo de graça Eu não sei o que que acontece Porque eu acho que não é só comigo, né E nos fóruns da EA tem muita gente reclamando que o jogo congela, trava E se tratando de modo carreira galera, eu poderia fazer o modo carreira simplesmente passando os jogos, né Durante os jogos não acontece nada, funciona normal Mas o problema é que a tela congela naqueles momentos que a gente está contratando jogador Naqueles momentos que a gente está lendo e-mail, está pesquisando jogador pra comprar Ou tentando desenvolver alguma coisa dentro do time Então como é que eu vou fazer o modo carreira onde eu não consigo fazer essas coisas galera Se eu ficar só pulando pra jogo de jogo também não vai dar em nada Não vou conseguir desenvolver o time e nem nada galera Então eu estou suspendendo a série do FC24 até isso daí ser resolvido Tomara que seja, né cara Porque eu já estou bem puto já galera, já estou bem chateado Eu tinha uma expectativa enorme com esse jogo Gosto do jogo, gostei do jogo Mas tem problemas que não dá pra aceitar, né mano Eu acho que tem coisa que é inadmissível um jogo ser lançado com os problemas desses Então galera, a série está sendo suspensa Mas o episódio que bugou vai ao ar aí agora Então assistam aí e vejam como é que funciona a coisa Do nada você está lá de boa e a tela congela E não tem o que fazer galera Você perde o vídeo, você perde o tempo Você perde tudo o progresso que você tinha feito Então velho, fica difícil, né cara Não dá pra continuar uma série desse jeito por enquanto Beleza galera, tamo junto aí Vamos torcer pra que isso melhore Assistam o vídeo aí galera Eu fiz uma grande contratação E acabei perdendo ela porque o jogo bugou Tamo junto, valeu Salve, salve galera mito Estamos aqui hoje pessoal com mais um vídeo de FC24 FIFA para os íntimos Hoje nós vamos aqui continuando o modo carreira com Zaragoza galera E temos hoje um dia longo pela frente de transferências galera Hoje é o último dia da janela aqui Nós vamos tentar trazer contratações Nós vamos tentar fazer aqui uma renovada, né Dar uma renovada aqui no nosso elenco galera Vamos que vamos então Ah, deixa eu só explicar um negócio legal que aconteceu comigo aqui galera Foi assim emocionante O meu jogo crashou galera, tá O último episódio eu tava gravando O meu jogo conseguiu crashar E eu perdi todos os salvos da Master League galera Pois é Aconteceu isso comigo Eu fiquei totalmente pistolado Rejoguei tudo de novo galera Consegui ganhar as três primeiras de novo Né Olha o meu saldo de gol 17 gols eu fiz Levei 11 galera O jogo parece que mudou Nessa última semana É um jogo que tá muito aberto Esse passado Tá um negócio meio louco aí Tá galera Vamos ver se continua assim Eu dei também uma alterada nos slides do jogo Tá Melhorei a marcação da máquina Melhorei os goleiros Tava assim uma chuva de gol pra todo lado O engraçado é que Me pareceu não tá assim no começo E depois o jogo foi ficando assim Eu não sei se fui eu que fui aprendendo a jogar Mas galera Consegui Fazer a mesma campanha que tava Três vitórias seguidas Mas em compensação Fiz um monte de gol Tomei um monte de gol Mas vamos continuando galera Tamo aqui então No período de transferências E eu sigo aqui No meu primeiro objetivo galera Tentando contratar o bendito Se soa com o meu amigo É velho Nós vamos tentando aqui galera Ó Antes de começar o vídeo Eu até separei alguns jogadores aqui É Que o olheiro observou Então eu vou tentar primeiramente Aqui a contratação Desse jogador aqui O se soa Que é um jogador Que joga tanto de zagueiro Quanto de volante Né O primo dele Já fez história no zaragoso Então nós vamos tentar Trazer ele Galera Vamos lá Vou propor a compra De se soa Com o pessoal E tô com trauma De negociações Porque o jogo Crashou Justamente Durante uma negociação Que eu tava fazendo Galera O último episódio Meu É Eu tava fazendo Justamente isso aqui Tava no período De negociação O jogo Crashou E eu perdi Os dados salvos Cara Foi assim Surreal Mano Mas vamos tentar De novo Né galera Vamos lá Vou propor um valor De transferência Pelo Se soco Não mano Não Propor valor O louco Não sei o que eu fiz ali O valor foi pra 10 mil Galera Eu vou propor Um valor de 4 milhões Vai Não Pera aí Eu vou propor um valor De 2 milhões E eu vou propor um atleta Em troca Vamos lá Ih rapaz Os atacantes Eu gosto Deixa eu ver De ala Aqui O que é que eu tenho Eu vou propor Deixa eu ver Meio campista Galera Ah Meio campo Eu tenho bastante Até Vou tentar Propor Em troca Tony Moiar O aguado Não sei hein galera Vou tentar O aguado Será que vai? Vou tentar Dar o aguado Em troca Fica 5.800 A soma total Vamos ver Este é o empresário De se soco Ô louco Mano O cara aceitou Na hora Aceitamos Com prazer Ih galera Vai vir se soco Pro time mesmo É mano Nossa galera Bom O time aceitou Ele aceitou Eu acho que agora Tem o que? A proposta com o time Agora eu vou negociar Com o jogador Vamos lá Se soco Neles Está voltando o homem Chegou se soco Com sua empresária Está lá Tem que pôr uma mulher Para negociar Quem consegue negociar Com mulher Me fala Ela sempre tem razão Né galera A mulher pediu Dois anos Dois anos Dois anos Tá bom Vai Dois anos Aceitei Galera É bom Você quebrar Todo mundo No meio campo Porque o time Está tomando gol Para cacete Multa Multa recisória Eu não queria Não Vou colocar Uma multa Recisória De 3 milhão Galera Vamos ver O que acontece Uma multa Ela aceitou Olha Olha só Eu fiz Uma mulher Concordar Comigo Inacreditável Cara 12 12 500 O salário Dele Salário Semanal Né O cara Que vai completar 20 partidas Que vai ganhar 270 mil Meu Deus Do céu Meu amigo Você está Ficando é louco Né Editar Salário E luvas Editar Bônus Galera Ah Vou pôr Ô louco Vou colocar 150 mil 25 jogos Vai Pega essa Negociação Galera Olha aí Ô mano O cara é louco 13 mil Por semana É o mínimo Que a gente aceita Ah Tá bom Vai Vou aceitar Vai É Tá bom Galera Esse soco Se juntará O clube Finalmente Uma contratação Tinha que ser Uma mulher Pra conseguir Negociar Esse negócio Cara É Meu amigo Tá passando O carro Da pamonha Galera Se vocês Prestar bem Atenção Vocês escutem Olha aí Vai chegando O sissoco Ao zaragoza Com seu calçado 50 Grande Sissoco Ó Tá ali Correndo Olha aí Que legal Galera Vai Fih Tá conhecendo Ali os parceiros De clube Camisa 7 Mas que camisa É essa aí Mano Uma camisa De churrasco Deram ali Pro sissoco Galera Que isso É mano Olha Eu tô precisando Urgentemente De um belíssimo De um volante Ali Pra quebrar O computador No meio Novo Crack Mano Olha aí Galera Boa compra E a diretoria Não curtiu Muito não Tirei nota D Com essa Compra E agora Galera Tem mais uns Doido Aqui também Mas não sei Se eu vou ter Dinheiro Pra tudo isso Tem um outro Meia campista Aqui O Terratus Jogador De 22 anos Espanhol Ih rapaz O cara custa caro 9500 Deixa eu passar o tempo Vai Pera aí galera Deixa eu passar o tempo Aqui Vamos ver se aparece Alguém querendo Contratar jogador Aqui no meu e-mail Apareceu aqui Plano de treino Para nova contratação O Sissoko Treino Voltado Para o desempenho Deixa eu já ajeitar O ritmo Da criança Então galera Tá aí Foco no desempenho Sissoko Já tem que entrar Em forma Pra quebrar A galera toda No meio campo E eu Olha galera Não sei né Vamos ver O que acontece Hoje Nos jogos Mas ultimamente Eu tenho tomado Muito gol Tenho feito Muito gol Eu não sei Cara Não sei o que anda Acontecendo com esse jogo Até agora Não apareceu Nenhuma proposta Ih rapaz E eu torrei Toda a grana Do time Bom galera Não veio né Deixa eu tentar Outra então Vai Vamos lá Na central De transferência Eu vou tentar Aqui a contratação Galera Do Terrates Meio campista Do Vila Real Propor compra Vamos ver O que acontece Tá chegando ali O seu Pacheco Com seu terno Laranjado Vamos lá Vamos bater um papo Esse aí É o empresário Dele galera Propor valor Nossa A minha verba De transferência É miserável Galera É 4 milhões Que eu tenho ali Deixa eu ver Se eu tenho Algum lateral Aqui pra eu dar Em troca Só tem Pereba Mano Você é louco Vixe Alô Temos aqui O Pablo Ih galera Tem aqui Adriano Liso 18 aninhos Vou tentar Oferecer ele Em troca E vou propor Aqui um valor De transferência De 3 milhões Vai O cara não vai Querer O cara O cara não vai Querer O cara vai Mandar eu Pra puta Que é o pariu Vamos ver Galera Não estamos Saindo do lugar Você não está Nem perto De fazer uma Oferta séria Por terratos Estamos abandonando A negociação Vamos lá Olha o louco Mano Tô falando Cara Tem que ter Mulher no meio Se vem a mulher Junto aqui Eu negocia Rapidão Isso aí Cara Esses homens É muito broncão Mano Você é louco O cara Vem lá Da roça Não consegue Negociar Fica bravo Comigo Tudo da hora Tá doido Pelo amor De Deus Não deu certo Não galera E parece que Ninguém está Querendo jogador Nosso também Não Dois minutos Para acabar Um minuto Para acabar A janela De transferência Doideira Olha lá O Elche Demonstrou Interesse Em Daniel Rebolo Beleza Vamos ver Galera O Daniel Rebolo É o goleiro Deixa eu tentar Ver aqui Ele está querendo Uma negociação De empréstimo É isso Ou é Ou é Transferência Cara Delegar Recusar Negociar Vamos lá Galera Vou negociar Tá ali Se soco Sua camisa Já está ali É a mostra Vou tentar Negociar Chegou o cara Ali Tá lá Vem Vem pro sofazinho Teste do sofá Galera Empréstimo Empréstimo Não podemos Não podemos pagar O salário integral Do rebolo Enquanto eles Tiverem Prestado Mas eu ainda Tenho que pagar O salário Do cara Ah não Olha a puta Que pariu Você está de brincadeira Eu aceito pagar 25% Do salário Dele 75% Agora vamos Ele aceitou Né galera Taxa de transferência De 2 Ah eu aceito Tá bom Tá bom 2.200.000 Por esse prego Aqui Tá bom Vai lá Aceitamos Galera Beleza Tá vendido O rebolo É o terceiro Goleiro da equipe Né E agora Fica por conta Dele Né Negociar Com o clube Também Né Tá lá O dia final É importantíssimo Tenho certeza Que deseja pulá-lo Não Fio Não quer pular Nada não Vai lá Galera Passou Uma hora E aí Avançamos Relatório Da base Multa Recisória De Fissoko Embora Esses acordos Sejam aceitos Para os jogadores O que Que foi O que Que o cara Tá falando Ali pra mim Mano Embora Você tenha Total liberdade Para negociar Os termos Dos contratos Com os jogadores Observamos Que o valor Da multa Recisória É uma fração Do valor Dele Embora Esses acordos Sejam aceitos Pelos jogadores Eles vão De encontro Aos nossos Interessos Nossos investimentos Não ficarão Devidamente Protegidos Se os jogadores Foram vendidos Por um valor Abaixo Do que eles Valem Adota Ih rapaz O cara Já tá me Ameaçando O velho Da Konami Já tá aparecendo Aqui no jogo Da EA Também galera O prazo Para envio Da documentação Foi encerrado Ih mano Não deu certo A contratação Do rebolo Galera Ih Olha lá Tem proposta Pelo Azon Também É Mano Tá treta Esse negócio Ih Galera Pelo amor de Deus Vocês não vão acreditar Galera Vocês não vão acreditar Galera O jogo Crashou De novo Mano Olha aí Ó Não vai nem pra frente Nem pra trás De novo Esse jogo Crashou Mano Puta Que pariu Não é possível Isso Cara Meu Deus do céu Tô lendo e-mail O jogo Crash Galera Nossa senhora Viu mano Porra velho Pelo amor de Deus Ô galera Sério De novo Aconteceu isso aqui Mano Pô Você tá de palhaçada Com a minha cara Mesmo Viu cara Puta que pariu Olha aí Ó Ó Vocês tão escutando Ó Tô apertando essa porra Que não vai Mano Pô O jogo Crashou De novo Cara Pô galera Desse jeito Fica difícil Mano Como é que eu faço Uma série Que o jogo Trava tudo Da hora Cara Já travou Ó Fala pra vocês Mano Eu tava fazendo Outro modo carreira Com o time do Do vélez Do vélez Da argentina Cara Tava fazendo Modo carreira O jogo Crashou Lá Agora Crashou Aqui também Já tinha Crashado Antes Perdi o save Joguei tudo De novo E agora Crashou De novo Mano Pô velho Desse jeito Fica difícil Cara Essa série Aqui vai ficar Suspensa no canal Galera De boa Pô O jogo Trava tudo Da hora Mano Sozinho Olha aí Ó Ó Cara Puta merda Galera Pô mano Sério mesmo Galera Eu vou postar Esse episódio Aqui Desse jeito Mesmo Porque Mano Isso aqui É mó palhaçada Cara Olha aí Ó Jogo Crash E não consigo Fazer mais nada Ah Meu Deus Do céu Puta Cara Olha Tinha acontecido Isso Eu tinha até pensando Em postar Do jeito Que tava Mesmo Voltei Tudo de novo Tive a grata Surpresa Do meu save Ir pro saco E agora Crashou De novo Galera Mano Não é possível Cara Sério Mesmo Vou postar Um episódio Desse jeito Mesmo Galera Desculpa Quem viu Até aqui Mas ó Enroscou Cara Vamos torcer Pro save Não ter ido Pro vinagre Junto Mas é isso Aí galera Essa série Tá seriamente Comprometida No canal Porque Eu não consigo Jogar Travou de novo O jogo Uma palhaçada Do tamanho Do mundo Palhaçada Mesmo Isso aí é pra Aprender A não reclamar Da Konami Porque olha Como é que pode Um jogo Acontecer Desse jeito Desse jeito Desanima Sinceramente Desanima Mesmo Tamo junto Pessoal Um abração Vida longa Fute rock Valeu Fui Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti